Música Os vereadores de Jaraguá do Sul se reuniram nesta quinta-feira, dia 28 de março, para a última sessão ordinária do mês. A Associação Desportiva Xoxo X foi reconhecida como de utilidade pública. A proposta deve passar ainda por uma segunda votação. Em primeira votação, os parlamentares autorizaram o município a contratar três psicólogos. Os profissionais irão atuar na nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social, no bairro João Pessoa. O vereador Alindo Rincos propôs quatro indicações. Entre os pedidos, Rincos solicitou a implantação de um redutor de velocidade na rua José Bauer, no bairro Três Rios do Sul, o recapeamento asfáltico das ruas Herbert e Bauman, no bairro Jaraguá 84, e pastor Albert Schneider, na Barra do Rio Serro. O vereador Eugênio Jurasek pediu ao poder público a troca das lâmpadas do ginásio esportivo da Escola Luiz Gonzaga Airoso, localizada no bairro Jaraguá 84. Na palavra livre, Eugênio mencionou sua visita ao Centro de Ecoterapia Valterada, na cidade vizinha Guaramirim. O centro é mantido pela PAI e dispõe de completa infraestrutura e equipe interdisciplinar para o trabalho, feito com portadores de autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down. Jurasek pretende apresentar um projeto similar para ser implantado em Jaraguá do Sul. É um projeto que a gente tem que pensar, eu vou ser um cara que vou bater, vou costurar com todas as entidades, com todos os empresários, com o Estado, vou atrás e eu quero que isso me ajude. Que nós de Jaraguá do Sul do Porto que está, nós não temos uma eco. Os vereadores se reúnem para as sessões ordinárias todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6 horas da tarde. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, que está com um novo endereço. Você pode acessá-lo através do www.jaraguadosul.sc.leg.br. Legenda Adriana Zanotto